Com toda situação, comida, bagunça, tudo. Oi, gente, eu sou a Alice. Eu sou a Morgana. Eu sou o Luiz. Nós somos uma família brasileira vivendo em Londres com todas as alegrias e desafios que é criar uma filha em um país diferente. Aliás, filhas, né? Porque tem outra aqui no forninho, a Júlia. Vem com a gente que a gente vai contar tudo pra vocês. Agora deixa eu arrumar essa lacinha. Não. A gente tá morando aqui em Londres faz cinco anos já. A gente veio foi em maio de 2017. Então faz mais ou menos cinco anos. É, 17 mesmo. Foi em 2016, 2017. A gente tava nós dois mudando de carreira. E a gente não tinha mais uma necessidade de estar morando num lugar fixo na época. Eu trabalhava com engenharia de software lá no Brasil. Enfim, o plano era conseguir emprego o mais rápido possível. Mas a gente não veio pra cá empregado já. Como eu tenho cidadania italiana, a gente na época ainda não... O Reino Unido não tinha saído da União Europeia. Então a gente tinha direito de só chegar e viver aqui sem pedir visto nem nada. E eu também tinha recém saído da... Migrado de carreira, né? Eu tinha desistido da engenharia química que eu sou formada. E tava começando a fotografar. Então eu tava começando lá pra começar que não fazia tanta diferença. Fazia só um ano que eu fotografava quando a gente veio. Aí em 2018 a gente decidiu engravidar. A gente engravidou super rápido daí. E ela nasceu em 2019. Em maio de 2019 ela nasceu. Nasceu aqui em Londres já. Vem, papai e mamãe. Não, não, você não vem. Eu sempre quis ser mãe. Até quando eu e o Luiz nos conhecemos. Um mês de namoro eu perguntei pra ele se ele pretendia ter filhos também. Porque precisava alinhar as expectativas, né? Que era um desejo muito forte. Que eu sempre soube, assim. Sempre tive vontade. A gente vai ler. Também sempre foi um sonho meu ter filhos. Eu sempre me vi tendo filhos no futuro. Acho que é uma coisa que eu nunca considerei não ter. Então eu acho que a gente tava alinhado. É claro que a gente nunca tá 100% preparado. Mas a gente tá preparado o suficiente. E eu acho que momento perfeito, se a gente for esperar, talvez nunca chegue, né? Então a gente tava num momento suficientemente bom da nossa vida. Que a gente já podia ir pra essa etapa, né? A gravidez da Alice foi bem tranquila. Eu não sou aquela pessoa que amou estar grávida. Nem ela é uma história grávida, assim. Eu acho que tem muitos desconfortos, principalmente no começo e no final. A gente teve muitos desafios na amamentação dela. Teve um período de adaptação bem no começo, assim, de ter o seio machucado por causa da pega que não tava certa e da sucção. E a gente descobriu que ela tinha a língua presa. A gente fez o procedimento até de corte. E aí depois a amamentação engrenou por uns meses e ficou tudo muito tranquilo. A gente ainda continua. Na verdade, não estamos totalmente desligados. Mas ela continuou mamando muito. Ela seguiu na livre demanda até dois anos e meio. Foi coincidentemente quando eu engravidei. Ela começou a migrar a hora de dormir. Pra ela começar a ir dormir com o pai ou comigo, mas sem mamar. A gente começou a mudar a rotina. Já pensando que com uma outra bebê chegando, talvez ficasse complicado ela depender de mim com a amamentação pra dormir e tantas vezes. E agora ela tá mamando, assim, ela chega a ficar duas semanas sem lembrar que existe o mamar. Mas eu percebo que as pessoas têm alguma dificuldade de lidar com isso. Elas meio que criticam ou até de maneira meio quase violenta às vezes. Dizendo que é um absurdo uma criança tão grande ainda mamar. Não que não possa ter outras maneiras. Lógico que tem que estar confortável pra mãe e tem que estar confortável pra criança. Mas pode ser uma alternativa e que é saudável e que não tem perigo nenhum. Inclusive, só tem benefícios. Quanto mais a criança mama, mais benefícios ela tem pra saúde. Não só nutricionalmente, mas essa questão de autorregulação emocional, do vínculo com a mãe. Eu acho que o mais perto disso, mas era o que eu imaginava que ia dar pra fazer, eu achava que eu ia conseguir voltar a trabalhar quando ela tivesse dois meses. Então não foi bem um cuspe pra cima, mas foi uma ilusão muito forte de uma mãe que desconhecia totalmente os desafios da maternidade. E obviamente que eu não consegui começar a trabalhar com ela com dois meses e fui trabalhar só lá. Ela tinha nos nove, dez meses que eu fui começar devagarinho. Aqui tem todas as informações pra você montar os relatórios. E assim que eu voltar, eu dou continuidade ao restante. E fica tranquila que eu vou voltar lá em no máximo três, quatro meses. Eu não consigo ficar sem trabalhar. Trabalhar é o meu nome. É só um tempo mesmo do bebê se adaptar à creche, né? E aí eu tô de volta, porque é só uma questão de adaptação, entendeu? O quê? Mês que vem? Mas já? Eu não sei se eu vou conseguir, não. Eu preciso adaptar o bebê na creche, tem que começar a ordenhar meu leite pra congelar. Oito meses passaram muito rápido. É, ele começou a chorar. Deve estar com a fralda cheia, ou querendo mamar. Tá bom, então. Depois a gente se fala, tá? Eu te aviso. Bom mesmo era eu esperar ele fazer uns cinco anos pra eu voltar pro trabalho. Porque aí já vai estar comendo sozinho, já vai estar usando o banheiro sozinho. Ou então oito, né? Ou dez. Será que dez é muito? Acho que dez é perfeito. Você quer amendoim? Amendoim e castanho. Tá bem, tá bem. Castanha na banana e amendoim na bolacha. Nossos hábitos no dia a dia não mudaram muito com a chegada dela, porque a gente já tinha uma alimentação que seria adequada pra ela. E ela sempre gostou de tudo que a gente ofereceu pra ela, sempre comeu de tudo. Então não foi uma grande dificuldade que eu sei que muitas famílias passam, sabe? Quando a gente começou a introdução alimentar, a intenção era que ela tivesse autonomia na hora que ela tá comendo também. Porque isso ajuda, eu sei que ajuda os bebês a conseguirem explorar bem a comida, sentir textura e ir se adaptando à nova fase da vida, né? Que antes só mamava. Então ela queria segurar a comida, ela queria comer. E aí o BLW, né, que permite que o bebê explore mais sozinho, assim, tenha mais autonomia, funcionou super bem pra gente. A gente quase se viu sem opção, assim. E aí com o passar do tempo ela foi evoluindo, né, de comer com a mão, ela começou a comer com talheres e ama comer até hoje, tá ali empolgadíssima com a comida. Tá satisfeita? Uhum. Eu quero descer da cabelo. Olha aqui, me diz uma coisa. Agora você vai botar o seu vestido? Bonitão? Ela gosta de se enfeitar, ela gosta de botar os lacinhos na cabeça e ela adora escolher as próprias roupas também. Eu tô com um vestido marrom e uma menha de raposa e um top marrom. Agora tá dando show pra gente. Obviamente que a rede de apoio faz falta também, mas essa conexão não só da gente, mas agora com as crianças, né, de não ter um contato tão próximo com a família, a gente sente bastante falta, assim. Por que ninguém me contou que eu nunca mais ia ter tempo pra mais nada na minha vida por alguns anos? Antes de ser mãe, eu não tinha ideia de... Eu sabia que demandava, mas era aquela sensação de que demandava algumas horas do meu dia e eu ainda teria tempo pra outras coisas, mas ninguém me contou que não ia sobrar tempo nenhum, especialmente nos primeiros meses, nos primeiros anos. Vai ser a vida. As primeiras palavras, ela falou lá com sete, oito meses, assim, bem silábico, ainda mais com intenção. Ela falava certinho, ó, o ba pra balão, o tatata pra batata. E evoluiu muito rápido, assim, de um ano pra um ano e dois meses, ela já tava falando praticamente tudo, já falando frases. Ela já completava umas musiquinhas que a gente cantava e ela cantava um verso da musiquinha, assim, e era uma coisa que... A gente ficou impressionada, assim. Era bem impressionada. Tem muitos cartões aqui pra minha mão. Os livrinhos também, a gente começou a ler e ela começou a repetir exatamente a mesma frase, que a gente lê muitas vezes o mesmo livro. E as frases já eram longas. Eu lembro que a minha mãe contou uma frase que ela tinha... Que tinha nove palavras numa frase e ela tinha um ano e dois, três meses. Então foi nessa etapa, assim, que explodiu meio que o vocabulário dela. Não chamou atenção, assim, a linguagem dela. Ela adora ler todo dia, antes de dormir, ela lê um ou dois livrinhos junto comigo ou com a Morgan. Ela lê não, né, gente? A gente lê pra ela. Ela voou numa espaçonave sozinha. Ela foi ao redor da Terra 48 vezes. E ela usou um paraquedas pra pousar de volta na Terra. Esses são meus favoritos. E o que eu mais gosto também é o da Alice no País das Maravilhas. Esses são os que eu mais gosto. O primeiro vídeo que viralizou foi o vídeo dela fazendo exercício. O que ela tá feito? Ape. É, gente. Antes da viralização, eu já compartilhava muito do nosso cotidiano. Eu compartilhava muitas coisas sobre maternidade. Vídeos e fotos dela. Então, era uma coisa que eu já vinha fazendo antes. E foi engraçado, porque logo em seguida viralizou um outro vídeo da Alice. Que foi o vídeo dela comendo brócolis. O do brócolis foi logo em seguida. Por que a gente come brócolis, Alice? Por... 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 Ela nunca demonstrou se importar. E agora ela tá numa fase que ela tá pedindo, às vezes, pra gente fazer vídeo, né? Eu falo, ah, vamos gravar um vídeo? Vamos! Então, ela tá muito empolgada, então... E ela é uma criança que eu acho que vai muito da gente perceber como a criança reage, não só na filmagem, mas no dia a dia. Eu acho que isso é muito natural pra ela, sabe? Ela não se sente incomodada em nenhum momento. E isso deixa a gente tranquilo também. A gente começou, desde que ela nasceu, a falar só português com ela. Nossa intenção é sempre falar português pra ela, que ela mantenha o português ao longo da vida. E isso é importante pra gente, pra que ela tenha contato com a família e consiga se comunicar com a família, pra que ela se comunique com a gente também. A gente prioriza também muito ler livros em português pra ela, desde bem pequenininha. As aulas de música dela, de música e de dança. Ela faz aula de música e de dança online. E na aula de música ela tem uma diversidade de músicas culturais do Brasil. Então vai mudando a temática, mas ela vai aprendendo música de vários lugares do Brasil. É maracatu? Pode ser que é maracatu, amor. Eu acho que é. Eu acho que também é. É, eu acho que é maracatu. Ela tá começando a ficar bem mais confortável com o inglês agora, principalmente por causa do contato lá na escolinha que ela tem, que ela só fala inglês lá. Como é que fala nariz inglês? Como é que fala nariz inglês, você sabe? Não. E boca? Não. Cabelo? Rê. Sou adepta da lei do menor esforço e libero uma tela pra Alice dormir de vez em quando. Eu nunca. A gente não liberou telas ainda pra ela, ela não tem acesso. Como a gente tinha comentado antes, é só na aula de música e de dança online que ela tem, que é meia hora por semana cada uma delas. E pra conversas com a família, que é o que ela tem a conexão, assim, com a família que tá longe. Mas fora isso, ela não acessa celular, ela não assiste TV. Foi uma escolha nossa a princípio pra ser até dois anos, mas tava funcionando bem, tá ótimo por enquanto, e a gente resolveu estender, porque a gente sabe que tem mais benefícios quanto mais tempo a gente conseguir manter afastada. Fico confusa com coisas que a Alice me pergunta e não sei como responder. Eu sempre. Ah, ela tá numa fase que ela pergunta tudo, ela pergunta por quê. Por que o céu é azul? Aí a gente, eventualmente, tá nesse dilema, assim, né? Então, acontece muito. É o quê e por quê. Às vezes tento falar sério com a Alice, mas ela acaba me fazendo rir. Eu sempre. Porque é inevitável. A gente tenta falar sério, ela tem uns argumentos, ela começa a nos enrolar com os argumentos dela e quando vê, a gente tá morrendo de vontade de rir já. E às vezes fica difícil manter seriedade no assunto. Tô grávida de sete meses, estamos esperando mais uma menina, que vai se chamar a Júlia. Desde o primeiro momento que a gente descobriu, a gente resolveu contar pra ela que ela ia ter uma irmã, na época eu não sabia que era irmã ainda, que ia ter um irmão ou uma irmã. E tentei explicar, dizendo que tinha um bebezinho dentro da minha barriga e ela olhava e perguntava, olhava assim, sou eu. Porque a gente já tinha falado que ela tinha estado na barriga antes de nascer, que ela era muito pequenininha. E eu acho que é muito abstrato ainda, nesse começo, ela entender o que que era ter um bebê dentro da minha barriga. Eu acho que com o passar do tempo ela foi assimilando a ideia, entendendo o que que era um irmão ou uma irmã. E a barriga crescendo e os movimentos, ela vendo os movimentos, ela começou a entender, se comunicar com a barriga, de querer falar que tá fofinha e perguntar se a irmãzinha tá escutando ela. Né, meu anjo? Sim, meu anjo não. Meu anjo não. Eu acho que com o tempo começa a ficar mais palpável mesmo, então... Mas ela vive numa relação assim, de apaixonada pela barriga e pela história de ter uma irmã, pela possibilidade de ter uma irmã com uma irmã. Então ela tá gostando. Vamos ver na prática como vai ser, mas por enquanto ela tá bem empolgada, né? Tô empolgada pra ser... Você tá empolgada pra ser uma irmã mais velha? Uhum. Vem, vamos descer então. Parece uma coisa que é... Tô aproveitando o tempo com meu filho, né? Mas demanda bastante energia, tem que... Faz a banana logo, tá? Tá bem, vamos fazer. Demanda bastante atenção e energia. Mas dois não. No final do dia a gente fica esgotado, porque é muita... Demanda bastante mesmo. É... E cansa muito mais do que parece. Antes eu que trabalhava fora e a Morgana ficava aqui com a Alice, né? Cuidando dela em casa. E agora a dinâmica meio que se inverteu. Agora a Morgana trabalha de casa também, então ela fica muito mais presente. Isso é uma coisa que eu desenhei. Isso é uma flor que o papai desenhou semana passada. Tá bem, deixa ali. E a minha florzinha. Eu acho que tem muita coisa, assim, que faz a gente gostar de morar aqui. Acesso a muitas atividades diferentes que a gente pode fazer, não só com crianças, mas até adultos. Oportunidade de aprender muita coisa. Eu acho que o nosso universo se expande. É muito seguro, né? Assim, segurança pública é um fator muito importante também. É, a gente se sente muito seguro até acolhido aqui, né? Eu quero contar uma coisa pra eles, tá? Tá. Hoje eu brinquei bastante, fechou o cabelo, desmilinguei todo na cama. Quando eu pulei... E... Ó, já contei minha história. Tá bom, você acabou sua história. Essa é uma pergunta da nossa rotina. Você viu que ela é bem animada, né? Tchau! 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 Tchau!